Fala galera, fantástica aqui nas proximidades aqui da Arena Barueri, do lado aqui da Arena Barueri A gente já está vendo aqui a galera vendendo o comércio, vendendo ali um bonezinho do Santos Futebol Clube Tem boneco de Santos campeão, tem boneco de tudo, como é que é o teu nome, meu amigo? Ronaldo Fala, Ronaldo, e aí, como é que estão as vendas aí? Está melhorando Está melhorando, está melhorando O grupo está chegando agora, está legal Eu vou ver, vou ver, vou ver O bonezinho na frente do boneco aí, ó Quer devolver o boneco? Não, devolve não, rapaz Devolve não, e aí, beleza? É certo Aqui se fala de Santos, aqui se fala de Santos Vamos que vamos, vamos que vamos É nós, é nós, é nós aqui Meu Pedrinho É aí, vamos aí, nós estamos juntos aqui, ó Estou chegando aqui, estou chegando aqui com o pessoal Galera chegando para assistir Santos aqui daqui a pouquinho 3x0 3x0, quanto vai ser o jogo do Santos hoje? 3x0 3x0, quanto é o teu nome? Rafael Rafael, de onde, Rafael? Aí sim, galera E aí? Placar do jogo hoje? Se meu pai falou 3x0, é 3x0 5x0 5x0 Placar do jogo para nós aqui, irmão 2x0 2x0, gol de quem? Já que você falou só 2, gol de quem? Você está bom? Você é o homem Anderson Onde que é o meu Deus? Pode ser do Marcos Leonardo e do Cabocho 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 É, obrigado meu amigo, assiste nós aqui E aí, tudo bom? Aqui se fala de Santos Sempre falando disso, como é que é o nome? Anderson A pecerica da Serra, boa, tá ligadinho hoje aqui o Jânio. 3x0. 3x0, precisamos, né? Precisamos de uma vitória dessa, né? Falando agora, eu vejo essa pera aqui, meu amigo Rui, de São Bernardo do Campo, e o filhote dele aqui, Pedrão. E aí, Rui? Três gols no mínimo de diferença, precisamos fazer um jogo que honra essa camisa. Muito bom, muito bom, muito bom. Legal. E a atmosfera de jogo do Santos aqui em Barulho? Pois é, eu falei até porque é mais fácil vir de São Bernardo para a vila do que é aqui, cara. É incrível. Mas a gente veio onde o Santos está. Também São Bernardo sempre está ali na pera da enchieta também, né, mano? Eu tropecei na enchieta por dentro do Santos, dá o quê? Mas o Santos não pode ter luz daquilo de São Paulo também, né, cara? Tem que honrar aqui, gostei do acordo com a Portuguesa, vai ter um joguinho sul-paulista. Vambora. E o canalzinho, como é que está lá? Está indo, vem conhecer gente, ABC Santista TV, vem na Uma Força. Nós só buscamos dois pesquinhos concorrendo a uma camisa retrô em 1984. Bora lá. De 84? Agora os Jovem Eicos? Ah, vamos me cadastrar, hein? Vamos me cadastrar. Obrigado, Rui. Prazer. Vamos que vamos. Chegando aqui agora, é muito legal você encontrar pessoal que faz conteúdo do Santos Futebol Clube, torcedores que estão por aqui na Arena Baruerino, em torno aqui. Galera se aproximando ali, torcida jovem já está arrumando ali o esquema, né? Olha, o garotinho aqui com a bandeira do Santos Futebol Clube. Aqui se fala, como é que é teu nome, meu amigo? Bernardo. Bernardo. Sabia que o Bernardo do Santos teve um grande jogador que se chamou Bernardo, sabia? Está sabendo agora. Você mora onde? Vale, Tapicirica. Tapicirica. Tapicirica da Serra. Pertinho pra vocês aqui, né? Do ladinho. Do ladinho, do ladinho. E o jogo hoje, quanto vai ser? Um ser. Um ser. Rapaz, vitória do peixe, pô. Um ser e peixe. Zero. Que vale a festa, né, Bernardo? Que vale a festa, boa. E aí, como é que é teu nome, meu amigo? Roger. Fala, Roger. E aí, esse jogão aqui em Barueri, do ladinho de casa aqui, né, cara? Do ladinho, Tapicirica, pô. Show de bola, né? Vai ser os 2x0 pra nós hoje. 2x0? Onde o White vai fazer hoje. Você está econômico, 2x0? A raiz já está quase rebaixada. Se fosse o Liska, eu queria que fosse 5. Faltou o Liska aqui, como é que é teu nome? O Hélito. O Hélito, e aí? Tudo bom? Se o Liska tivesse aqui, ia ser melhor, né? Não, pra gente tirar um sarrinho mesmo, né? Ia ser, cara. Aí a gente passava raiva também. Já pensou? O Liska aqui, o Santos, dá uma zebra perto de 1x0. E ele indo pra torcida aqui. Meia dúzia de torcedor, não sei. É, vamos brincar os caras. 2x0 pra nós, fora o show. Ano que vem o Santos vai jogar mais vezes em São Paulo, pode ter certeza. Vamos lá. Vamos lá. Abraço, beleza. Show de bola. Tá aqui ainda, aqui nas redondezas, o pessoal tomando aquela vinha que o passarinho não bebe, aquecendo aqui antes. Galera vendendo, boa. Aqui se fala de Santos. Bauru, camisa 10, representando o Bauru. Bauru na área aqui também. Vamos junto, Vanderlei. Bauru na área, boa. Obrigado, obrigado aí pela audiência. Tamo junto aqui, acompanhando os torcedores aqui. Vamos falar com mais torcedores aqui, tem esse grupinho. Vou atrapalhar a conversa de vocês aqui. Canal aqui se fala de Santos. Santos e Havaí daqui a pouquinho, como é que é o seu nome? Miguel. Qual placar do jogo? 2x1. 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 Isso? Não, não. Não, mas 2x1 é um jogo difícil. Fala do Leonardo e Lucas Braga. Lucas Braga, vai chutar pro gol. Obrigado. Vamos lá, vamos, vamos. 2x0. Fala aí, cara. É isso que eu gosto, como é que é? 3x0 hoje, sim. 4x0. Ah, agora sim. 2x0 do Márcio Leonardo, 1x do Ângelo. E é isso aí. Deixa eu ver. Do Márcio. Luan? Luan não vai fazer um golzinho? Mais um? Tem que fazer mais um. Tem que fazer mais um, né não? Aí, Luan, vai embora do Santos, seu lixo. Calma, rapaz. Calma, calma, calma. Vamos lá. Falando com mais torcedores do Santos Futebol Clube aqui. Galerinha aqui, esse rapaz aqui parece o Ivonei. Vou mostrar aqui. Você parece o Ivonei. Você meteu um gol ontem aqui. Tá bem, o Ivonei Júnior? Foi o Ivonei Júnior e você, né? E aí? O Santos já vai ir daqui a pouco. 3x0 mais. 3x0. Precisa, né? Sim. O Santos merece uma vitóriazinha dessa aí, né? Não, não. Como é que tá? O seu o quê? O seu Jair. Parece o Jair. Ah, Jair. Jair, joga a bola pra caramba. Paga demais. E aí? Onde é que vai ser? Ah, eu cumpri no 4x0. 4x0, se você fizer uma aposta nesse placar aqui, você ganha uma grana, velho. Um verdadeiro bom, hein? E você? Eu não sou espada também. Você parece o Zanossel. Não, pode nem dizer, né? Parece o Zanossel. Olha ele com o cabelo igualzinho, né? Olha ele com o cabelo igualzinho, né? Olha ele com o cabelo igualzinho. A bola aqui é igual a dele, hein? É igual a dele, hein? Então melhor você ficar na torcida, velho, viu? O canal Aqui Se Fala de Santos falando com o torcedor aqui do YouTube, Aqui Se Fala de Santos. Tamo junto aqui, vamos que vamos. Beleza, gente? Daqui a pouco eu volto pra falar mais de Santos com o torcedor do Santos Futebol Clube. Porque no canal Aqui Se Fala de Santos, o torcedor é a casa do torcedor. O canal Aqui Se Fala de Santos. Vamos que vamos.